Falar do Atlético, gente. O time tem pouco tempo para digerir a derrota para o Serro Portenho, a estreia na fase de grupos da Libertadores, né? Terça-feira que vem tem mais um jogo pela Libertadores e amanhã o time enfrenta o patrocinense pelo Campeonato Mineiro. Voltar ao trabalho não foi fácil para os jogadores do Atlético. Depois de uma derrota, tem casa na estreia da Libertadores. Ainda bem que daqui a cinco dias já tem o duelo contra o Nacional do Uruguai para dar uma resposta para a torcida, né? Não tem tempo para estar se lamentando, para estar murmurando na derrota, então a gente tem que estar com a cabeça erguida. O Zé Welleson desfalcou o time contra o Serro Portenho. Estava cumprindo suspensão. Fui no vestiário lá ontem dar um abraço neles, passar uma energia positiva. Mas é isso aí, é como eu falei, é cabeça erguida, é tentar virar a chave o mais rápido possível da derrota para pensar positivo. Antes desse jogo pela Libertadores, o Atlético tem outro compromisso. A partida contra o patrocinense, fora de casa, para manter a liderança do Campeonato Mineiro. E a viagem promete ser cansativa. O time viaja hoje, no início da noite, de avião até Uberlândia. De lá, a delegação segue de ônibus até Patrocínio. 150 quilômetros, quase duas horas e meia de estrada. E o retorno vai ser no sábado à noite, logo após o jogo. Nesse Campeonato Mineiro, os titulares só jogaram três partidas. Mesmo assim, o Atlético é líder do campeonato. Tudo isso, a confiança nos reservas é grande. No meu modo de ver, tem que segurar os atletas, porque logo mais tem o jogo lá contra o Nacional, então vai ser mais um jogo difícil.